Conferindo então a previsão do tempo para o sul do país, a tendência é de temporais a partir dessa terça-feira, principalmente no Rio Grande do Sul, Oeste Santa Catarina e também no Oeste do Paraná, devido ao sistema de baixa pressão no norte da Argentina. Então, risco para queda de granizo, rajadas de vento intensas, na qual o tempo deve predominar mais ensolarado, somente na faixa leste do Paraná. Temos aí que a máxima começa a se elevar principalmente no norte, no Oeste Paranaense, baterem na casa de 29 e 30 graus e nos próximos dias vamos ter, na sexta-feira, uma nova frente fria que vai ajudar a distribuir chuva por todas as áreas com acumulados na casa de 50 milímetros, ou seja, uma chuva que ajuda a manter a boa umidade do solo, mas claro, muita atenção devido aos temporais.